Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram à CNN que essa decisão do TCU vai ser encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Nós vamos entender porquê e como com o Caio Junqueira, a apuração é dele. Oi Caio, boa noite. Explica pra gente o que pretende fazer a defesa de Jair Bolsonaro. Bom, vamos lembrar o estágio em que se encontra essa investigação relacionada às joias ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que a Procuradoria-Geral da República? Porque está lá agora para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, decidir se denuncia o Bolsonaro e os outros envolvidos aí naquele episódio das joias, se não denuncia ou se pede mais diligências. E é visto ali no entorno do Jair Bolsonaro essa decisão do TCU favorável ao Lula como uma decisão que pode beneficiar o Bolsonaro também. Então o que eles vão fazer? Vão pegar esse acórdão do Tribunal de Contas da União, assim que ele foi publicado, peticionar o Paulo Gonê e dizer, olha, o caso é semelhante, é idêntico, logo... Porque qual foi a tese ali? Logo, o Jair Bolsonaro deve ser inocentado e pedir o arquivamento dessa investigação. Vamos lembrar que a Polícia Federal considerou, indiciou o Bolsonaro e outros aliados por conta do caso das joias. Agora, essa decisão do TCU, pelo que eu pude sentir ali no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, é vista ali como um caso muito parecido e vai ser peticionado pedindo o arquivamento. O que ele diz? A leitura jurídica. A leitura jurídica é de que, como ele foi absolvido no âmbito administrativo, essa absolvição no âmbito administrativo vincula uma inocência, uma absolvição também no âmbito penal. E é isso que eles vão reivindicar. Muita gente ali no campo bolsonarista, vamos dizer, no entorno desse presidente Jair Bolsonaro, comemorando essa decisão e vão utilizar essa decisão favorável ao Lula para tentar também absorver o Bolsonaro. É, vamos entender como é que a Procuradoria vai analisar isso, levando em consideração as diferenças, né, Caio? A tentativa de entrar no Brasil com as joias sem declarar a receita, depois da tentativa de vender, a compra, a recompra dos itens depois de vendidos. Quer dizer, tem uma série de adicionais aí no caso envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Vamos entender como é que a Procuradoria vai entender e vai enxergar essas diferenças. Obrigada. Na verdade, eles colocam que a decisão majoritária, né, o voto do ministro Jorge Oliveira, acompanhado pela maioria dos ministros, aponta que a regra que o TCU fez para monitorar esses presentes que ex-presidentes e presidentes recebem, ela não poderia ser feita pelo Tribunal de Contas da União, mas sim pelo Congresso Nacional. Então, tudo que foi para trás, inclusive a entrada, a tentativa de entrada, toda essa operação, ela não vale porque não teria sido, na visão tanto do TCU e que agora a defesa do Bolsonaro vai buscar utilizar um ilícito penal cometido pelo ex-presidente. Claro. Então vamos aguardar a PGR. Obrigada, Caio.